Música Vivendo e aprendendo a jogar. Vozes femininas, temas universais. Bem-vindos ao nosso terceiro programa aqui na TV Campus, canal 15 da NET, com apoio da MultiWeb. E também com a parceria da Floresse, Floricultura do Colégio Politécnico da Universidade, que nos trouxe esse belo arranjo, que é um... Antúrio. Antúrio. As flores vermelhas são antúrio. Antúrio, olha só que bela composição que eles fizeram. Para o programa de hoje, agradeço muito. Depois as debatedoras também vão receber uma flor. Pelo agradecimento, né, por estar aqui conosco na TV Campus para esse programa. Hoje conosco, Marta Souza, enfermeira, bem-vinda. Obrigada. Ednara Leão, nossa professora, bem-vinda. Outra enfermeira, Maria Celeste Landerzal. São três doutoras que nós temos aqui, né? O programa passado justamente foi sobre a ascensão das mulheres ao doutorado, né? Como a gente está agora ocupando mais espaços, principalmente no doutorado no exterior. Então, para que vocês conheçam um pouquinho desse grupo de hoje, eu gostaria que cada uma se apresentasse. Marta Souza. Começando aqui pela ponta. Pela ponta. Bom, eu sou Marta, né? Como a Regiane disse, sou de Lavras do Sul, fui colega da Celeste no doutorado. Cursamos na Universidade Federal de São Paulo. Eu atuo já há um certo tempo como professora no Centro Universitário Franciscano, né? Atualmente, eu trabalho com alunos da medicina, da enfermagem e do mestrado em saúde materno-infantil, mestrado profissional. E que a gente, claro, muito mais do que ensina, a gente aprende diariamente na Celeste. E tem sido, assim, um prazer acompanhar a Regiane e o teu trabalho. A gente já vem acompanhando há um certo tempo. Muito bacana agora esse programa aqui, né? Na TV, expondo vozes femininas, que eu acho que a gente tem muito para somar nesse mundo. Obrigada. Eu sou professora também, poeta. Não sei onde começa uma e termina a outra. E o universo do meu ser é a palavra. Eu tenho doutorado em estudos literários, com tese em Clarice Lispector, que é também um terreno de paixão, que é um desvendar, uma sondagem da alma humana. E trabalho também no magistério. Municipal e estadual. Já trabalhei no ensino superior. E continuo como convidada numa instituição de erva ao seco. Sou natural de São Luís Gonzaga. Escrevo, assim, o que se diz de mim, o melhor de mim, está nessa tecidura da palavra. É o meu ser estar no mundo, por ali que eu me identifico, que eu me dou. E tanto da palavra escrita, quanto da palavra interpretada, quanto da palavra que se torna cena, volume, ação. Sou também mãe. Tenho quatro filhos, tenho um neto. E a minha vida, assim, é muito pautada pela liberdade, pela condição humana no mundo, em face de alguma coisa livre, alguma coisa que se põe, que se dá. Sou um ser em ação. E poeta demais. Já saiu poesia, né? Poetando, né? Eu sou enfermeira também, como a Martinha. Do aula na universidade há mais de 35 anos, né? Estou em... Estou numa fase, assim, de me aposento, não me aposento, né? Porque não sei bem o que eu vou fazer lá fora e não posso parar, né? Porque, além de enfermeira, além de professora, eu sou ativista social pelos direitos das mulheres, né? Eu luto muito pelos direitos das mulheres. E estou envolvida sempre em movimentos, né? Movimentos, nós temos... Eu faço parte do Fórum de Mulheres de Santa Maria. Tem um grupo de estúdios também que trabalha gênero, políticas públicas para as mulheres. Então, não tem muito como parar ainda, né? Embora a gente vai cansando um pouco e quer fazer tudo. E quanto mais tu faz, mais tem para fazer e vai estar faltando perna, né? Mas o que me... É o que me... É o que me move é isso, né? É o que me move, o que me põe para frente, assim, é esse trabalho. Essa... É como todo está no mundo. É, essa ânsia de querer transformar, de ajudar a transformar, de... De estar aqui fazendo alguma coisa, ocupar algum espaço. E que isso tenha uma... Que isso tenha um... Que isso reflita, né? Em algum espaço, em algum momento na vida das pessoas. Pois essa semana, né? Foi uma semana eletrizante para todos os brasileiros. Comovente para muitos. Uma semana de... Conturbada, né? Para todos nós. A gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso, certo? Mas eu escolhi uma... Apenas uma ação para falar um pouquinho sobre o que está na boca de todos os brasileiros, que é a corrupção, né? Todo mundo adora falar contra a corrupção, mas as pequenas corrupções do dia a dia, muitas pessoas esquecem, né? Que também fazem parte. E uma ideia de um professor de engenharia, numa universidade do Paraná, foi justamente para colocar essa questão em xeque. Do corredor do campus da universidade, ele colocou um freezer lotado de picoléza, dois reais cada um, sem vendedor, sem nenhuma câmera vigiando. Era só pegar o produto e depositar o dinheiro na urna, ao lado, né? Um gesto corriqueiro, um gesto esperado no dia a dia, que virou até um teste de confiança e revelando também o caráter das pessoas. Essa ideia, ele se inspirou num período em que ele viveu lá na Noruega, certamente um choque de culturas, né? Porque lá, o que que acontecia? Eles deixavam os produtos na rua, as roupas, frutas, tudo. A pessoa pegava na banca e entrava no comércio para pagar. Ou seja, se quisesse sair, pegar, sair, sem pagar, sair. Mas isso não acontecia, né? Pela cultura, pela formação do cidadão. De volta ao Brasil, o que que ele foi fazer? Foi atrás de um patrocínio e montou o projeto da Universidade Tecnológica Federal de Cornélio Procópio, norte do estado do Paraná. E sempre que termina o estoque, o pessoal conta o dinheiro para saber como foi o movimento. O balanço é público e fica exposto no moral. Em um mês, foram retirados 2.400 sorvetes e 50 deles deixaram de ser pagos. Então dá pouco mais de 2% de calote, né? Que eles chamam taxa de esquecimento, né, gente? E aí, esse teste foi parar nas salas de aula. Os alunos usam esse projeto para discutir a corrupção. Que, segundo eles, pode nascer de pequenos desvios no nosso jeitinho do dia a dia. E conversando um pouquinho, antes de começar o programa com a Ednara, justamente a gente estava falando sobre a gênese, né? Desse jeitinho brasileiro, dessa coisa de querer levar vantagem em tudo. Da onde vem isso? Por que que isso se perpetuou na nossa cultura, né, Ed? Pela colonização portuguesa. É, a nossa colonização, muito diferentemente da colonização americana, né, dos Mayflowers, que vieram para aquela terra e ali construíram suas vidas, suas famílias e a sequência, né? Formaram uma nova comunidade. O embrião se fez e foi se formando. E aqui, a ideia foi bem o contrário. A ideia foi uma ideia exploracionista. Foi uma ideia de tirar todas as riquezas, os bens. Usurpar. Usurpar essa nação e depois sair dela. Então, as pessoas que vieram aqui, já além também da índole, já eram pessoas marginalizadas no país de origem. Já eram pessoas, assim, que vieram aqui por falta de opção. Quem estava bem posto, quem estava confortável no seu país de origem, que tinha condições mínimas de sobrevivência e de montar o próprio negócio, não vinha para cá. Os aventureiros foram exatamente pessoas que não tinham ira nem beira, pessoas que vieram para cá arriscando tudo, tudo pelo tudo. Então, a ideia foi o olho. Aqui eu vim para extrair riquezas. Eu não vim para constituir, esse não é o meu show. Para construir uma família. Eu vim para tirar. Extrair. Não vim para construir, eu vim para extrair. E essa ideia é a ideia que nós conseguimos localizar hoje, em qualquer tempo, em qualquer lugar do país, muito caracterizado pelo jeitinho brasileiro, a lei Gerson, tirar vantagem em tudo, tudo que eu vejo, o que eu posso tirar para mim. Que parte que me pertence nesse latifúndio. Você sabe que isso é um assunto que eu gostei muito dessa matéria, porque é um assunto que a gente traz muito em sala de aula, as questões de ética, de comportamento humano. E dentro das disciplinas que eu trabalho, eu falo muito nisso. Não adianta você ficar falando da corrupção do outro. E a nossa do dia a dia, né? Aquele aluno até mesmo que tenta colar da prova do colega, que tenta passar na frente da fila, que não entrega o troco direito, não entrega o troco direito e ele não vai lá e diz, olha, sobrou dinheiro. Então são pequenas corrupções que a gente também tem que colocar o dedo, né? Cada um na sua moleira, digamos assim, e pensar o que eu estou fazendo para mudar isso. E eu acho que já faz bastante tempo isso, né, Adriana? Faz muito tempo. Já era para essa cultura ter acabado há décadas. E não é o quanto se tira, é o ato de tiragem. Que às vezes não é essas pequenas coisas. A gente está pensando assim, que satisfação que as pessoas têm em levar vantagem. É um prazer, assim, qualquer coisinha. Não é verdade? Até uma caneta. É cultural, isso é muito forte, é cultural, né? A gente vê até assim, por exemplo, tu está num café da manhã num hotel e tem gente que enche a bolsa de comida, porque eu estou pagando, estou pagando, né? Então é essa coisa cultural. De repente a pessoa nem precisa muito, né? Mas é essa cultura de tirar vantagem. Ou mesmo do arreão, né? E como a gente pode fazer uma relação com o que aconteceu ontem, né? A gente fica fugindo ontem, né? É, pessoas apontando... Neste final de semana. Neste final de semana, pessoas apontando para o outro, né? E sendo que quem está no meio daquilo ali, né, também está corrompendo, também está sendo corrupto. E, assim, é tão claro isso e parece que é tão naturalizado, parece que é tão difícil a gente ser honesto hoje, não é verdade, gente? Eu não sei, ontem... É uma... Eu não sei, parece que tudo conspira para tu não ser honesto, né? É uma vaga para idoso que tu quase que entra e tu sabe que tu não pode entrar, né? É uma internet que tu puxa, que tu acha que tu pode puxar do vizinho. Não estou falando de mim, até. Mas tem coisas que a gente vê e que é do dia a dia e parece que está naturalizado em nós. E eu acho que, de repente, vem... Talvez seja... Desse inconsciente coletivo, né? Desse inconsciente coletivo, né? Claro, é inconsciente coletivo, é histórico também. E é também aquela coisa assim, bom, se lá em cima fazem... Também. Fazem pior, né? Se lá dão exemplo... Eu sou bem otimista, Rejane. Quando eu estava assistindo a essa questão da corrupção na política, eu fiquei com a ideia assim, será que as pessoas assistindo agora, porque agora ficou evidente, né? Foi muito evidente a questão da corrupção, da falta de respeito, da falta de ética, falta de absolutamente tudo, na postura de cada um que ali votava. Eu fico otimista pensando, acredito que agora as pessoas pensem mais em quem vão votar, o que eu vou exigir, porque muitas pessoas votam e nem lembram mais em quem votou. Então não é só o voto, é cobrar a postura depois... Mas cada um se justifica como pode. Cada um se justifica como pode. O erro é sempre do outro. De repente essas pessoas ficaram contentes com quem colocaram lá. Porque para cair a ficha da representatividade e do que virá depois, só o depois é que vai dizer. Então as pessoas ainda estão naquela coisa da ilusão. Poxa, eu consegui tirar uma pessoa que era corrupta. Tudo bem, gente, mas ao mesmo tempo também, e que é uma coisa que me apavora, será que essas pessoas que querem isso, não têm consciência de que é isso que elas querem? Isso que é o pior. Sabe? Será que as pessoas que querem toda isso terminar... Não, elas não querem terminar com a corrupção, a gente sabe. Mas as pessoas que estão querendo que esse governo caia e que o PT caia e tudo mais, será que elas não têm consciência de que elas querem um outro mundo mesmo, que não é o que aquele mundo que está caindo luta? Não estou entendendo o que eu estou dizendo? Não, é que fica meio enrolado, assim, para a gente falar em pouco tempo. Eu acho que são assuntos complexos, né? Eu acho que tem uma quantidade de pessoas que realmente pensam da forma como, por exemplo, do Bolsonaro. Bolsonaro e que aplaude o Bolsonaro. Entende? Eu acho que não é por... Então tu pensa que ele está lá. Então, que bom que ele está lá me representando, porque é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para o Brasil. É isso, me assusta. Entenderam? Isso me assusta. Essa leva reacionária que está aí, que não é só no Brasil, a gente sabe que no mundo todo. E que ganhou muita força. E que ganhou muita força no Brasil. Isso me assusta muito, porque talvez não seja por inocência, Marta, não seja por alienação. Vamos dar um tempinho? Vamos dar um tempinho? Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Vozes Femininas, temas universais. Estamos de volta aqui na TV Campus com a Marta Souza, enfermeira, a professora Ednara Leão e também a professora Maria Celeste Landerdau. Quem está nos acompanhando no bloco anterior, a gente deu como exemplo uma ação de um professor na Universidade do Noroeste do Paraná em que ele implantou um projeto onde as pessoas pegavam picolé no corredor da universidade e deixavam por livre e espontânea vontade o valor do produto, R$ 2,00. E depois o balanço ficava afixado no mural. O balanço do mês foi o seguinte, foram retirados R$ 2.400 sorvetes, 50 deles deixaram de ser pagos. Então, 2% de calote, chamada taxa de esquecimento. Olhando essa estatística, dá para se pensar que a grande maioria pegou o produto e pagou, sem ter sido cobrado. É, nessa instituição, e com a educação do valor, houve essa taxa de esquecimento. Sim. A questão seria, para que a pesquisa ficasse bem firmada, colocar vários desses postos de venda, não sei como que se diria, porque não é de venda, mas vários, para ver em outras situações como que as outras pessoas se comportam. Porque além da questão histórica, além da questão cultural, de formação do povo brasileiro, tem a ética humana aí. O que não me pertence, eu tenho o dever de retribuir com um capital financeiro. E aí entra a questão do tomar para si o que não pertence. E quando a pessoa começa, seja através de uma caneta, seja através de um picolé, você é capaz de outros atos. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião só faz o ladrão quando o ladrão já mora dentro de ti. E ele só se manifesta. Mas você não vai formar o ladrão naquele momento ali. Mas as situações, sim, podem potencializar. Isso, potencializar. É a impunidade, a falta de... São as justificativas. Sim. Se outros fazem, eu posso fazer, se na escala superior faz. Os exemplos dos políticos. Então, assim, no nosso dia a dia, quanta coisa a gente pode se pegar fazendo que, não digo que seria ilegal, mas imoral. No mínimo imoral. No mínimo imoral. E por isso é essa vigilância. Se eu quero apontar o dedo para dizer que fulano, ciclano, é corrupto, eu tenho que também ter essa... Essa postura. Uma postura irretocável em relação às coisas que eu acredito, que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, com meus colegas, com a minha família, na verdade, para depois poder erguer, se quiser, aí ter moral para erguer o dedo para alguém. Quem estiver livre de pecado, que a roja vira a pedra. Então, assim, essa discussão, ela é apaixonante porque, certamente, as pessoas não se olham. Não olham para o que elas estão fazendo, só para o que o outro está fazendo. É mais fácil enxergar a viga, o grão de areia, no olhar do outro, do que a viga estampada no meu olhar, porque o que acontece comigo, eu não sou capaz de ver. Eu não olho para dentro de mim, mas eu assisto ao mundo passar como se fosse um trem que você vai e eu não estou dentro disso. Eu penso, se eu tivesse uma situação assim, eu vou pegar um picolé, alguma, não, deixo o dinheiro ali, eu acho que eu não pensaria duas vezes se deixar na colaboração, sei lá. Mas, e a grande maioria pensou assim, dentro de um circuito universitário, onde as pessoas podem ter mais esclarecimento, mais consciência, aí em outra situação não se sabe como é que poderia acontecer. Se o Congresso a gente não sabe como é que poderia acontecer. Aí, então, é isso que a gente está questionando, essa cultura de levar vantagem em tudo, de conseguir plena satisfação em todas as coisas, é muito do brasileiro, brasileiro, é muito da nossa formação e para desconstruir isso aí muitas e muitas gerações. O Brasil é jovem, né? O Brasil é muito jovem, né? O Brasil é muito jovem. Sim. Se bem que existem outros países jovens também, tipo a Austrália, né? A Austrália tem a metade do tempo do Brasil, eu acho. Mas a colonização deles foi diferente, a colonização foi utilizada por ingleses. Então, já foi diferente e não foi para explorar, né? Mas eu acredito que... Um não para explorar como aqui e lá e a consciência lá é outra, né? Como essa, é exatamente para desconstruir. Porque a gente sempre fica repetindo, ah, é porque é cultural, é porque é histórico. Então, tem que fazer uma outra performance. Não. Não podemos nos... Não é mais. Utilizar disso como justificativa para continuar fazendo as outras coisas. E dar o exemplo, né? Acho que nós somos pessoas, assim, todas nós aqui, no seu meio, servem de exemplo para alguém. Então, como que eu vou falar se eu não tenho... É, comece em sua casa. Exatamente. Parta de você mesmo. Bom, eu achei essa iniciativa muito interessante. É uma forma de movimentar também o ambiente onde a gente está, de fazer esse pensamento circulado. Estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? É muito bacana, assim, que um professor tenha tido essa iniciativa e isso tenha repercutido, né? De forma positiva, tanto que a inadimplência foi pouca, né? Mas eu queria colocar um outro tema para vocês, não que vem para uma outra seara, mas que foi pedido por um ouvinte, por um ouvinte não, por um telespectador, né? Para falar sobre esse tema, já que essa telespectadora está com um nenê novinho em casa e passando, assim, por toda aquela sequência de cansaço, de questionamentos que se passa quando você tem um filho, mesmo um filho desejado, mesmo um filho planejado, né? E uma matéria que eu vi no UOL, entrevistas com casais e estudos, mostra que muitos casais sonham em ter um filho, sim. Porém, no sonho, tudo costuma ser bem mais fácil. Na realidade, a chegada do bebê é um acontecimento de grande impacto no relacionamento e, em alguns casos, motivo até de separação. Nós tivemos uma repórter, né, de esporte, Gentili, né, Fernanda Gentili, que há pouco tempo teve um filho e uns cinco, seis meses, acho que nem tem isso, né, noticiar que ela havia se separado. E aí as pessoas já se perguntam, foi por causa da... Eles estavam há muitos anos juntos. Daí veio o filho e, em seguida, se separaram. Daí se questiona se foi isso, né? É algo que está no dia a dia da gente, que a gente... Na família da gente, muitas vezes, e com a gente. Eu, a minha filha tem 11 anos, ela foi muito planejada, foi... Mas posso dizer que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Foi nessa fase de adaptação, né, com o filho em casa. E alguns estudos, realizados desde 1950 até os dias atuais, chegaram às mesmas conclusões. A vinda do primeiro filho aumenta os conflitos e a insatisfação na vida do casal. Os índices de separação são maiores no período que vai até cinco anos após o nascimento do bebê. Isso é quase que natural, né? Porque o filho, ele vem para agregar, ele vem para somar, ele vem para constituir um novo olhar. Os dois que olhavam um para o outro passam a olhar para esse filho. Então, nesse momento, os delos familiares, eles se agregam, se fortalecem e se perpetuam. Ou não. Porque se a estrutura familiar, se esse núcleo, não está tão bem firmado, se as pessoas, se o amor não é forte o suficiente, esses abalos, o próprio cansaço, as noites sem dormir, a percepção de que o outro não ajuda tanto quanto eu gostaria, a parceria antes firmada teoricamente e que na prática não se constitui uma parceria, né? Então, isso abala terrivelmente. A decepção é muito grande porque o olhar para essa criança, ela precisa de mim. Então, a mulher, principalmente, no período que segue após o parto, fica um bom tempo sem o desejo sexual. E isso não é tão bem compreendido pelo seu companheiro, né? Então, essa questão, assim, de que a mulher, naquele momento, ela é mais mãe do que qualquer outra coisa. Você é a genitora, você é a procriadora e você tem que dar a sua cria, as condições para ela se estabelecer. Mas a natureza é... É a natureza. É a ação da natureza. A ação da natureza, ela já é perfeita. Sábia. Sábia. Então, tem aquele período da mulher de amamentar, de nutrir a sua cria. Totalmente. E o que vai acontecer com o marido, com o companheiro? Tem que ser companheiro. Sim. Entender que esse é um período voltado à criança. É, mas assim, ó, de novo, a gente vai falar na questão cultural, né? Se nós vamos ver a questão da educação para homem e para mulher, essas questões de gênero são muito presentes. Quer dizer, a gente desde pequenininha tem que brincar com a bonequinha, com a cozinha, com o cuidado daquela boneca. E o guri, enquanto isso, está na rua, correndo, levando a vida solta com toda a liberdade. Quer dizer, essa história da carochinha que a gente vai casar e vai ser como no filme, essa realidade, às vezes, não é tão concreta como a gente assistiu lá nos sonhos ou nos filmes. E aí, esse dia a dia, essa questão, quer que faça mamadeira hoje, quer que troca fralda, quer que vai descer agora e buscar o meu remédio, enfim, se tu não estiver bem firmado, esse contrato, que não deixa de ser um contrato, o desgaste é muito grande. Começa decepção, começa um a reclamar do outro e aí, muitas vezes, tem parcerias que são formadas mais em cima de uma relação sexual do que do amor. E aí, é lógico, se tu vai ter um período que tu vai estar preocupada com aquela criança ficar bem, tu não vai estar tão ligada na questão sexual. Se vocês não souberem superar esse período juntos, com certeza. Celeste? Eu acho que é um período que tem que ter muito diálogo, muita conversa entre os dois, muita negociação até entre os dois. Eu acho que influencia essas questões que tu fala aí, eu acho que influencia bastante essa fase em que as mulheres vivem hoje, que elas trabalham fora, elas têm que dar conta, por mais que elas estejam em licença gestante, muitas delas continuam trabalhando. Nós mesmos, como professoras, o nosso látice não pode parar, não é verdade? O nosso currículo látice não pode... Pois é, mas o nosso currículo látice não pode parar. Dos homens, corre tranquilamente. E a gente... Bate uma reunião, tu tá preocupada, tu tá com férias, tu tá dormindo, tu tá cuidando. Isso aí faz parte. Mas isso estressa, né, Rejane? Isso estressa, porque no momento que uma mulher, hoje, até escolhe se quer carreira ou se quer ter filho. É, hoje se vê bastante. Enquanto que, eu acho que não é por aí, eu acho que no momento que as tarefas domésticas forem repartidas entre os dois, né, e que eu arrumo a mamadeira hoje, amanhã tu arrumas, hoje de noite é tu que acordas, porque os dois trabalham, né, as coisas se tornam mais leves. Mas você sabe, porque senão o estresse vem realmente. A minha experiência não foi muito no diálogo depois que as gurias nasceram. O diálogo teve que vir antes. Você tem duas filhas, né? Duas meninas. Eu também tenho duas. Eu não conseguia nem dialogar, porque eu trabalhava, eu voltei a trabalhar antes de terminar minha licença, porque estava em plena fase da reforma sanitária, eu não consegui ficar fora dessa luta. Fui junto e levava, bebê junto, dava mamar, enfim. Mas eu acho que nesse momento eu chegava em casa tão cansada que eu não queria saber de diálogo, eu só queria desmaiar e dormir. Então, eu acho que tudo isso o casal tem que contender para conseguir. Eu também tive três durante a graduação, um atrás do outro. E era assim, na época, a fralda descartável era um produto assim... Ah, eu também não tinha. De luxo. De luxo. De luxo. Então eu fui do tempo de lavar o paninho. e era o peito, era as fraldas e os livros. Então eu lembro de uma mesa redonda assim, a bebê do lado e eu assim, estudando, o Fernando Pessoa e fazendo os trabalhos, porque aí eu ganhava essa condição de poder entregar. Eu não precisava estar presente. Até teve uma professora que me tirou a pontuação pela presença. Mas se é um direito, eu acho que daí ela exagerou nesse ponto aí. Mas... Vamos a um intervalo? E depois a gente continua. Já voltamos. Vivendo e aprendendo a jogar, canal 15 da NET TV Campos, com apoio da Multweb. Hoje com a Marta Souza, enfermeira de Nara Leão, professora e também a professora Maria Celeste, quem está conosco acompanhando o programa na continuidade agora do nosso tema, que foi pedido por uma telespectadora que vive atualmente a fase do DENÉ recém-nascido dentro de casa, junto com o marido, e o grande estresse, a grande preocupação, os grandes questionamentos, muito embora a criança tenha sido desejada e o casal estivesse preparado, no cotidiano as coisas podem se tornar maçantes, massacrantes, independente de idade, de classe social, porque é uma mudança no dia a dia do homem e da mulher. e quem não souber levar essa fase com tranquilidade pode comprometer sim o relacionamento, comprometer sim o companheirismo e o casamento. Uma coisa que eu gostaria de colocar é sobre a minha experiência até para essa moça. Eu tive duas meninas quando eu estava amamentando a primeira ainda e já estava a mais velha tinha sete meses e eu já estava grávida da segunda. Então, aquilo para mim foi um choque porque eu estava retornando ao trabalho e já sabia que daqui a pouco eu ia ter que ficar em casa de novo trabalhando com duas meninas. Então, foi extremamente estressante uma tinha um ano e a outra tinha um ano e dois meses e eu tinha que trazer para a creche da universidade e atendia pegava o hospital às dez para sete da manhã então eu tinha que levantar às cinco horas da manhã e era num tempo em que eu assumi tudo para mim eu assumi para mim e tem isso também porque eu não botei meu companheiro a me ajudar isso é uma coisa que às vezes a gente pega para a gente e pensa assim até não, tu não sabe trocar deixa que eu troco tu não sabe dar mamar deixa que eu dou não, se tu não sabe vamos aprender junto né então foi extremamente estressante eu só quero mas eu só quero dizer para essa menina o seguinte isso passa não passa, gurias? passa mas o casamento pode acabar não, não, não isso passa isso passa não, não, não isso passa mas assim ó esperem um pouco tolerem um pouco mais a situação tentem conversar tentem ter momento só de vocês deixa o nenê com a avó com a babá sei lá eu vou saiam vocês deixa eu chorar um pouquinho faz bem para o pulmão isso saiam um pouco pensem em vocês porque realmente a nossa atenção é para o bebê eu queria puxar mais uma coisa nesse tema não tem jeito não é o foco mas acho importante também que não são só os casais heterossexuais nós temos hoje aí grande parte dos casais homossexuais homoafetivos adotando enfim e acho muito interessante essa maneira como eles levam e muitos até superam melhor do que os casais heterossexuais que estão mais preparados porque o casal que é homo e adota isso se torna muito extremamente mental e além a gente também tem que trabalhar com essa ideia de que muitos não desejam a condição de vir o filho ela existe ela está presente e outra coisa assim também como a Celeste falou das pessoas que abandonam a condição humana existencial de ter o filho pelo trabalho que o filho dá então a pessoa privando-se né isso é citação privando-se desse desassossego também perde a felicidade não acho não acho eu acho mas a felicidade do filho não mas muita gente não quer ter filho não tem substitutos não mas muita gente não quer ter filho eu tenho amigas que não tem filho fizeram a opção para não ter filho então ótima e ao contrário muitas mulheres que ainda vão contemplar o que a sociedade querem delas ainda se tornam mais infelizes poxa mas eu não estava preparada eu não queria não era assim porque que eu teria que ser mãe se eu não não tinha certeza disso então é essa coisa tão romântica de que se ai que toda mulher quer ser mãe você realiza sendo mãe maternal eu já não concordo não mas não necessariamente é construído é construído para ti querendo ou não eu desejei muito ser mãe adoro ter minhas duas filhas mas já não sei se eu vou ser vó por exemplo não sei se elas tem esse mesmo desejo as deusas e a mulher estou devolvendo isso aqui faz 6 meses que está lá na minha casa muito obrigada muito bonzinho o livro tá muito bonzinho já estinado a bolinha devolvo também para Marta Souza o livro do Rubem Alves maravilhoso apresento a dica de hoje para os nossos telespectadores que é um livro com uma leitura muito deliciosa ensaio sobre o amor e a solidão do Flávio Gicovati ele é um psicanalista tem uma linguagem muito acessível e fala muito ao coração é uma uma leitura são relatos da experiência dele em consultório as pessoas falando sobre as emoções as mazelas da psique e ele enfrenta também o tabu do amor romântico idealizado e que traz consigo tantos problemas e frustrações não é verdade? e faz isso com muito bom humor com muita ousadia e clareza e um tema que diz respeito a todos nós ensaios sobre o amor e a solidão do Flávio Gicovati é minha dica é minha dica de hoje você marca a sua bom eu vou colocar uma dica de um livro que está no forno está na gráfica está no forno está no forninho sai semana que vem nós vamos estar lançando ele no dia 7 de maio em Lavras do Sul cidade que eu nasci que meus pais moraram enfim porque desse livro esse livro nós perdemos a minha mãe recentemente e o meu pai tem uma marca registrada que é o Bom Humor eles foram casados quase 65 anos e para não ficar aquele peso dessa perda nós resolvemos transformar isso em amor na forma de livro e aqui tem toda a história da família dos filhos netos e bisnetos então está aqui o lançamento do mesmo Fabrício de Sousa dia 7 de maio em Lavras do Sul certo que legal dona Ednara Leandro bom a minha dica é uma escritora santa mariense que eu adoro que eu adoro ela já é uma escritora ela já tem 11 livros para crianças em temáticas muito diversificadas muito criativas e agora ela lança então Brincos de Amora é o primeiro livro um livro maduro experimentado é uma escritora assim que tem uma bagagem forte de poesias e para o público adulto então se vê assim que essa escritora ela lapidou muito esses textos esses textos estão assim um nível de excelência e falam da condição humana da condição de como você se coloca no mundo vendo o mundo não abstraindo-se do mundo para escrever então a Selma é uma pessoa assim muito humana muito digna muito altiva nesse sentido como ser humano e que tem essa bagagem com as letras porque às vezes a pessoa tem tudo para escrever bem mas não tem aquela coisa do escritor ela tem toda a bagagem humana e a do escritor também então essa fica a minha dica Brincos de Amora Brincos de Amora será lançado na feira isso lançamento na feira do livro Selma Nancy Feltrin escritora vou reforçar é um livro da Marcia Tiburi como conversar com um fascista eu acho que a época que a gente está vivendo no Brasil com tantas com tanto com tanto ódio com tanta falta de amor eu acho que ele vem bem ele é um livro ela não foi acadêmica não usou academicismo é uma coletânea de crônicas que ela deve ter ela deve ter publicado na revista Cult pelo que eu entendi então são leituras rápidas né ela nessas crônicas ela não fala exatamente do fascista né mas o que ela o que ela traz de crônica tem um discurso atrás que fala do fascista então é bem interessante né tem textos assim mais difíceis até que tem que ler de novo para ver o que ela quer dizer né mas são textos bem bem interessantes viu para a gente até desvendar o que que o que que está atrás desse ódio todo né o que perpassa hoje desse individualismo que perpassa nas nossas vidas né e esse esse é um livro da Pagu a Pagu é Patrícia Galvão Patrícia Galvão foi uma feminista do começo do século passado 1910 eu acho 1960 62 ela morreu né foi escritora né muito expressiva na semana de arte moderna arte moderna um pouco após isso ela já se aliou já se aliou com Oswaldo de Andrade em 1922 né casou com ele depois inclusive em 1930 ele era casado com a Tarsila do Amaral com a Tarsila do Amaral os dois acolheram ela né nos primeiros desenhos que ela fez até e escritos que ela fez e logo adiante daí ele casou com ela também ela era sim ele era casado com a Tarsila e aí terminou com a Tarsila terminou com a Tarsila e casou com ela então é uma leitura bem bem densa também né ele faz uma colcha de retalhos aqui esse Augusto Tecampos ele faz uma colcha de retalhos porque ele traz ele traz escritos dela ele traz escritos do Oswaldo de Andrade traz desenhos e aí ele faz críticas em cima do que ela coloca né eu nunca não consigo chegar ao fim nunca porque eu tô lá e eu volto pra frente e eu vou pra trás mas é muito instigante né eu acho que é um tempo também da gente fazer essas leituras que nos colocam né num outro patamar Marta Souza enfermeira também a Ednara Leão professora professora Maria Celeste Landerdau as nossas convidadas desse terceiro programa você pode acessar nossa fanpage Vivendo e Aprendendo a Jogar ali mandar sua sugestão como aconteceu hoje com a nossa telespectadora que a gente tratou do tema rapidamente né sobre a nenê pequena em casa como isso pode afetar o dia a dia do casamento e também no primeiro bloco a gente falou sobre uma experiência que o professor fez numa universidade do Paraná mostrando é um teste de confiança um teste de honestidade mostrando como no dia a dia a gente também pode estar sujeito às pequenas corrupções e eu agradeço sempre a companhia de vocês a Floresce Floricultura do Colégio Politécnico que hoje nos presenteou com esse belo arranjo e nos acompanhe no sábado às quatro da tarde domingo às cinco da tarde e na segunda ao meio dia aqui pelo canal 15 da NET TV Campus a reprise do nosso programa e também no Youtube onde a gente coloca sempre os novos programas que a gente tem gravado obrigada Gurias obrigada pela participação aqui no Vivendo e Aprendendo a Jogar e até a próxima quinta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto